Glória a Deus, aleluia a Jesus, santo, santo, és o teu nome, papai, teu nome que vive, teu nome que reinas para todos sempre, ó Pai. Agradecemos a ti por mais esse dia glorioso, por mais esse dia maravilhoso. O Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está no comando de toda a situação, Senhor. Abençoe, meu Pai, as nossas vidas. Pai, nos ajuda, meu Pai, nesses dias finais. O Senhor está vindo para buscar um povo seu, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Pai, nos ajude, Senhor. Tua igreja crama, meu Pai. A verdadeira igreja, ela não está nem aí para esse mundo. A verdadeira igreja, ela espera o arrebatamento, ela aguarda o arrebatamento, Senhor. Ó Deus, tem de misericórdia de nós, meu Pai. Conceda para nós a vitória, conceda para nós a graça, Senhor. Pai, fortaleça, meu Pai, o teu povo. Fortaleça, meu Pai, a fé do teu povo, o nosso ânimo. Prepara a tua igreja para a tua volta. Prepara a tua igreja, meu Pai, para a tua vinda, Senhor. Senhor que vive, Senhor que reina para todos sempre, meu Pai. Dá-nos a vitória, meu Pai. Enche a tua igreja do teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Pai, visita, meu Pai, o teu povo, Senhor. Visita, meu Pai, aqueles que estão em eminência. Abençoa as autoridades constituídas, meu Pai. Visite também a todos os nossos irmãos que fazem parte do projeto Pão e Salvação. Dá-nos a vitória aos teus servos, meu Pai. O Senhor está no controle de todas as coisas. Visite também os irmãos que fazem parte do projeto, Senhor. Os irmãos que fazem parte também do canal Viva com Deus, do canal Lideni Peixoto, do canal João Peixoto. Pai, tem de misericórdia em nós, meu Pai. Pai, nos ajude a vencer nesses dias turbulentos, meu Pai. Não deixa a tua igreja, Senhor, contextualizar. Não deixa a tua igreja se embaraçar com os negócios desta vida. Tua igreja crama por socorro, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor, retirar a tua igreja deste Egito terrível, deste mundo terrível, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Conceda a vitória para o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus.